Essa atividade de desenhar, ela é uma atividade não só de riscar papel com lápis, ela também é a atividade de definir intenções, de saber o que se quer. Quis o destino que o pintor Dica Balcante, além de pintar, desenhasse durante os 79 anos de sua vida. Carla Café quer andar pelo mundo, pelas cidades, desenhando. E os alunos do artista plástico Silvio de Vorec querem, através do desenho, encontrar o estilo próprio. O mestre modernista, conhecido pelas mulatas de formas arredondadas, começou a vida de artista desenhando. A coleção do Museu de Arte Contemporânea da USP tem desenhos de Dica Balcante de todas as épocas de sua vida. O desenho aparece claramente nas telas mais antigas de Dica Balcante. As figuras e os objetos têm contornos, linhas que só começam a desaparecer de suas pinturas na década de 40. Quanto na pintura a gente percebe uma formalização mais rígida e um estilo um pouco mais coerente, um certo compromisso com o estilo, no desenho a gente não vê isso. Os desenhos de Dica Balcante vão dos mais simples aos mais detalhados. Às vezes bastam poucas linhas para retratar expressões e compor ações. Em outros trabalhos, a diversidade de traços ajuda a definir texturas, sombras. A variedade de técnicas é impressionante. Do preto e branco do grafite ao colorido transparente das aquarelas e dos guaches. Do bico de pena, há técnicas ainda mais elaboradas. Existem, inclusive, alguns desenhos que eu selecionei aqui que foram feitos dentro de uma técnica que ele chamava de scrapeboard, que é a utilização de um papel preparado com uma camada de nanquim e que o artista realiza o desenho com uma ponta seca através da extração da camada de tinta. E são desenhos extremamente delicados, é uma técnica que não permite retoques, porque tirou, tirou, e que mostram realmente uma atuação muito virtuosa, assim, da técnica. A diversidade de técnicas e estilos revela um de cavalcante mais versátil e aberto. Um típico modernista que deixa as vanguardas mundiais guiarem os traços de seus desenhos. Assim, eles aparecem com influências cubistas. Expressionistas Surrealistas O convite para a amostra da Semana de Arte Moderna de 22 é um desenho de Dica Valcante. Eu vejo, assim, que o desenho é esse espaço onde ele se permite experimentar, onde ele se permite assimilar referências novas e tentar criar, a partir disso, uma linguagem pessoal. A imprensa era o espaço em que os artistas modernos podiam usar o humor para criticar a sociedade. E o desenho, a linguagem mais ágil para isso. Como Charles Gisler, Dica Valcante assinava o nome urbano. Brincava com amigos, artistas e intelectuais das décadas de 30 e 40, fazendo caricaturas. Desenhos nascidos em bares, num papel qualquer, difícil de conservar, mas de importância reconhecida pelo próprio artista. Me chama a atenção também o fato de que ele não escolheu somente obras acabadas. A gente tem a presença constante de desenhos inacabados e isso poderia parecer estranho, se você pensar que o artista quer deixar uma imagem certinha, cristalizada para o público. E, pelo contrário, ele justamente teve o desprendimento de mostrar o processo de trabalho. Eu estou rasgando aqui, 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 tá bom? E ao rasgar, eu estou criando uma linha. E linha não é desenho? E aí E aí E aí Desenho, para começo de conversa, vamos buscar a origem da palavra, o significado primeiro da palavra. Desenho é desígnio, é intenção. É onde o que vai vir a ser se anuncia. O artista Silvio Dvorek criou um método que ajuda seus alunos a saber onde querem chegar com seus trabalhos artísticos. A busca pelo estilo próprio é feita de disciplina. Desenhar muito e observar sempre. Augusto fez faculdade de arquitetura, mas o desenho que aprendia na escola não satisfazia sua inquietação de artista. Quando começou a soltar o traço, encontrou um novo caminho. Ensinar desenho. Eu me pegava enquanto estudante, andando pela rua, sempre inquieto, com pensamentos, com tarefas e medidas a serem tomadas relativas ao dia a dia. E o desenho, uma das mudanças fundamentais, foi que ele me ensinou a olhar. Então, quer dizer, hoje eu ando muito mais olhando, apreciando, saboreando o olhar a partir do olhar, do que preocupando em focar no pensamento. E o desenho, uma das mudanças fundamentais, foi que ele me ensinou a olhar. Qualquer artista visual precisa encontrar-se diariamente com o desenho. Diariamente com o desenho. É uma maneira de encontrar a si e também entender para onde o trabalho está indo. No estúdio onde cria, o artista quer mostrar que o desenho está na estrutura de todas as artes visuais. Na escultura, no urbanismo, na fotografia, na pintura. Você pode me dizer, mas isso daqui é que é desenho, porque aqui você tem a linha. Aqui você tem a linha, nessa ranhura você tem a linha. E então, isso é desenho e essa mancha é pintura. Tá bom, eu estou de acordo com você. Mas existe um outro desenho dentro dessa pintura que é o que está por baixo. Que o chinês diria que é o que dá osso, o que dá coluna, o que dá eixo. O que permite que o trabalho se harmonize consigo e com o mundo. É por isso que nas aulas de desenho do professor Tivorek, cada um desenha com o material que quiser. Para chegar a esse ponto, esses jovens artistas passaram por uma série de exercícios de desinibição do traço. Os exercícios ajudam a retomar os gestos, os traços de criança. Queria mostrar para você que a criança, ao ser adestrada, adestrada para a escrita, ela começa também a mecanizar um sentido de escrita, que é esse da esquerda para a direita. E ela aprende a escrever em linhas que se sucedem de cima para baixo. Então, uma criança que tinha uma relação muito bonita com o seu gesto para arriscar, para brincar com o traço, onde quer que seja, ela passa a fazer o quê? Ela passa a organizar desenhos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Como que isso poderia não acontecer, se a alfabetização se desse de uma maneira mais livre e se a arte não fosse retirada com tanta ênfase do currículo escolar? Chico estava cansado de desenhar figuras com cara de personagens de história em quadrinhos. Porque a história em quadrinhos tem uma linguagem cheia de estereotipias, uma única forma de se constituir um rosto, uma figura humana, aqueles homens fortes, aquelas mulheres lindas e tal. O nosso olhar seleciona a realidade. É como se o olhar tivesse uma personalidade. E fica muito forte para mim isso, que o meu olhar se interessa pelas estruturas, se interessa sempre pela linha, pela estrutura, pelas formas. Cabe um pouco ao professor descobrir qual a técnica que pode amparar as necessidades de linguagem ou de expressão daquele momento. Agora, quem se dedica à vida como desenhista, eu acho que são pessoas que estão mais próximas da essência das coisas. Porque são pessoas que ficam descobrindo o tempo inteiro onde uma coisa começa e onde a outra termina. E quem fica trabalhando nesses limites, está trabalhando com o fundamental. E trabalhar com o fundamental é o mais difícil. Eu acho que, para mim, desenhar significa encontrar uma paz de espírito. Um momento de fluir, sem pensar em nada. Apenas desenhar. O que é 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 o que Ruas, cidades, restaurantes vazios, templos, ambientes, edifícios sem moradores, mas repletos de gente. Calçadas vazias, mas cheias de vida. Assim, a desenhista Carla Café registra as cidades por onde anda. Olha, essa calçada é linda. Para mim foi uma super descoberta calçada paulista. De seus passeios por cidades do Brasil e do mundo, surgiram os cadernos de viagem. Junto aos desenhos das linhas urbanas e dos traçados de rua, Carla guarda objetos que lembram os habitantes dos lugares. Tickets, medalhas. Então, eu acho que a relação entre o viajante e o desenho é muito forte. E me inspira muito os naturalistas. Franz Post, Debré, são os naturalistas mesmo. E que, de certa forma, também fizeram a imagem do paraíso perdido, da nossa etnia, das nossas frutas. Representaram a nossa vegetação. Eu acho que você vê a presença humana através das colagens. Através das costuras, dos bordados. Eu estou sempre atenta à intervenção ingênua que as pessoas também fazem na cidade. Então, a santa que fica na padaria. A sanca da padaria. Eu tento registrar essa presença humana, mas fora do corpo humano. Das pessoas, os desenhos de Carla Café carregam também as histórias. Histórias oficiais, boatos ou bate-papo informal. Pesquisa de campo. Foi assim, conversando, que Carla descobriu que o Parque da Luz virou um sítio arqueológico. O que eu acho interessante aqui é que, de repente, a gente encontra um desenho, um desenho que está orientando essa busca, esse trabalho científico. E é um desenho da cidade. Ela descobriu a existência de uma torre de observação, uma torre de observar a cidade. Não é a primeira vez que Carla vem ao Parque da Luz. Inspira a desenhista o que sobrou do passado. O coreto de ferro que ela já desenhou. Ah, ele tem toda uma saia que é um bordado em metal, que não está aí. Aí só está a estrutura dele, está bem diferente. Mas estou feliz de saber que ele está sendo efetivamente restaurado. Mais um pouco. É direto. Eu não passo a limpo. Eu gosto da primeira expressão. Eu posso não acertar o começo do desenho. Aí eu já sinto, quando eu começo a desenhar, que o desenho não vai para frente. Aí eu posso fazer um, dois, três começos. Mas depois que eu comecei o desenho, não tem retorno. Com essa caneta aqui, ela é um pincel. Ao mesmo tempo que ela é caneta, você usa ela como caneta, a ponta dela é um pincel. Isso eu aprendi com o Hugo Prat, com o Corto Maltese. Ele trabalha muito esses bebês, essas manchas. É, eu adoro história em quadrinho. É muito a minha praia, assim. O Corto Maltese, a Valentina. Mas, ao contrário dos mestres, não é nos desenhos de estúdio que Carla Café se realiza. Sua visão sobre São Paulo já faz parte da iconografia da cidade. Seus desenhos são frutos de momentos como este. A luz do dia vai caindo, mas o olho da desenhista continua atento aos detalhes. Eu acho que, para mim, desenhar significa encontrar uma paz de espírito. sem pensar em nada, apenas desenhar. Seu desenhos é시간os de tidak presente. Música 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 Obrigado.